Você ia falar, desculpa, atrapalhar o seu raciocínio do Santos, você tava falando. Não, o Santos é aquele negócio, o Santos ele é aquele solo fértil, né, que produz bastante, vende todo mundo, e a gente nunca sabe onde tá o dinheiro. É. A gente nunca sabe onde fica o dinheiro. Muito legal, tá sempre devendo mais. Nunca sabe, tanto é que quando eu entrei na Jovem Pan, eu conheci o professor Vila, né, e o Vila era santista, e ele exatamente falava isso, né. Eu tentei conversar com ele pra não deixar ele muito bravo, né, porque o professor Vila é bravo, né. Vamos puxar o Santos aqui, né, pra tentar dar uma aliviada. Aí eu falei, e aí, professor, tudo bem? Ele, olá, como é que está? Tudo bem? Tudo. Eu falei, e aí, professor, e o peixe, hein? Aí ele tava assim, ó, aí ele, o Santos tem uma diretoria ridícula, o marketing não sabe trabalhar. Não, Robinho, o grande jogador, Robinho, Neymar, o ganso, não existe dinheiro, a diretoria é um fracasso, todos tem que ser mandado embora, tem que se precisar de impeachment do presidente, eu deveria dirigir. Eu falei, cara, é assim com tudo, bicho. Mas ele tem razão, o Santos, ele não trabalha bem o marketing dele, não trabalha os jogadores que foram, eu não entendo. Aliás, Santos, se você tá ligado nas coisas aí que tão rolando, de buchincho, o Real Madrid, ele tá meio que dando uma limpa no elenco lá, tal, e pelo que eu vi lá, não vai ficar com o Vinícius Júnior ou com o Rodrigo, vai querer pelo menos emprestar, pelo menos pra ficar uma temporada fora. Era a chance de pegar o Rodrigo, que é santista pra caralho, era um cara bom pra pegar um aninho e vir jogar de novo aqui no Santos. Jogou um ano, o Santos, né? Jogou um ano, muito pouco, muito pouco. Porra, gente. Vem aqui ganhar um titulozinho, volta com moral pro Real Madrid. Santos, Diniz, fica de olho, vai lá com o moleque, vai querer vir. É foda que o Santos, aí o Santos caiu, ah, eu quero vir mais o Real Madrid, você paga o salário, aí vem o Flamengo e paga três mil, paga mais que o Real Madrid. O Flamengo é tipo o Rodrigo Hilbert. Tu vai Xaveca, mina, vem o Rodrigo Hilbert, aí você já perdeu. Flamengo é tipo o Rodrigo Hilbert do negócio. Vai Xaveca e vem o Rodrigo Hilbert, tu não tem chance nenhuma. Outra coisa, o Gabigol... O Gabigol queria ficar no Santos. Ele queria. Que ia ficar no Santos. Ele ama o Santos. Você viu esses dias que ele... Você viu? Você viu que ele... Mas você viu que depois que ele ganhou tudo no Flamengo, ele foi lá tirar uma foto em frente à vila. e ele... Ele gosta do Santos. Ele falou quando o Flamengo ganhou a Libertadores, ele falou que o Santos é o maior. O Santos é o maior. Ele falou. E o Flamengo tá caminhando pra... Isso, o Santos é o maior de todos. Pô, como é que a gente pede jogador desse, cara? Mas ele queria ficar, só que o salário dele era um bagulho mais de uma milha, assim. Mano, mas aí o Santos devia pagar um valor pra ele jogar pôquer toda semana. Porque aí vai que ele ganha. No cassino. Ele falou que você ganhar no cassino é teu como parte do salário. Por isso que eu tenho certeza que ele quer jogar com a pôqueria. Aliás, ele acostumou a jogar pôquer, você sabe, né? Por causa do Santos, né? Não. Porque o Santos fala, ó, vou pagar seu salário esse mês. Ele falou, sério? Não, é blefe. Aí ele foi aplicando... Foi ficando pro player. É, foi pegando o bagulho do pôquer. E aí o Santos não tinha grana pra bancar o salário porque quando ele foi emprestado pro Santos, o Inter pagou. O Santos só era nesse esquema. O Inter pagou o salário. É, é fiado, né? Aí o Santos não tinha essa grana, o Flamengo foi lá e veio. Basicamente, o Santos tá pegando os caras de hoje, as negociações, é tudo quem tá refugio no outro time. Porque o Santos tem dinheiro pra pagar. Refugio um cara novo, assim, que tá em time pequeno, igual trouxe um cara da Ferroviária, falou que é bom, meia lá, não sei o quê. E assim, esse ano... Pode falar a palavra aqui ou não? Pode. O cu na mão esse ano. Tá o cu na mão? Eu torci pro Santos ser desclassificado na Libertadores. Pra focar só no Brasil. Exatamente, eu falei, olha, sai. E aí os caras, os moleques do grupo, né? Os camaradas de Santos, não, como é que você tá falando isso? Eu falei, porra, bicho, não vai ganhar, caralho. Posso falar, Alba, qual tinha que ser o foco do Santos? Sul-Americana. Esquece Copa do Brasil, sabe por quê? Porque a Sul-Americana ganha um título, que o Santos faz tempo que não ganha um título, e já garante a vaga pra Libertadores, e o brasileiro é ali, metade da tabela. É, fica em oitavo ali, como sempre fica, então... Mas assim, é pra não cair. Foca na Sul-Americana agora. Sul-Americana. Sul-Americana é a nossa Libertadores. Sul-Americana.